E aí galera, bom dia, mais um Davi no Japão, tô aqui em Ainu, Ainu é um bairro aqui de Fukuroi, fica entre Fukuroi e Kakegawa, esqueci, vira a câmera Esse aí é o parque de Ainu, né, do outro lado aqui da ponte ali, do outro lado da linha do trem, aqui não dá pra vocês verem, depois vocês vão ver, é onde tem o Hanabi, é o parque do Hanabi que os brasileiros conhecem, mas o nome correto é Ainu Tá, tem esse parque bonito aí, aí tem a escola ali pra cima e ali pra esse lado aqui, assim, olha lá as nuvens saindo da montanha, tá vendo, o vapor, né, a umidade, o sol começa a sair e aí fica bonito pra caramba, né E olha aí as folhas de outono, olha como fica vermelho, fica bonito, vai começar a sair as flores, né, vamos entrar daqui a pouco no inverno, então ela tem um período muito curto, tá vendo, pra florir, né Eu acho bonito, isso aqui não é folha de Momidi, tá, Momidi é uma folha diferente aí Olha aí que bacana, deixa eu tirar a vibração aqui, aí acho que agora fica melhor Assim, deixa eu ver aí, olha aí que bacana, cara, eu gosto de ver, assim, a cidade de cima Porque fica bacana, né, cara, tá vendo a umidade saindo Hoje de manhã quando começou a chover, tava... tava um sol bonito, cara Cara, a paisagem tava muito linda, pena que eu queria sair lá pra tirar foto, mas não consegui por causa da chuva E da minha varanda fica meio ruim, né, porque pega aquelas casas, não pegam... não fica bonito Esse aqui, ó, é o parque do Hanabi, é desse lado aí Tem até um vídeo que eu vim do ano passado aí E... deu ruim, os caras tiraram meu coisa lá do lugar, né, meu... a minha marcação Davi, ai, tem um laguinho, tem uma ponte ali, nossa, ele é muito bonito ali O que você está fazendo aí em cima? Né? Essa aqui, galera, o porquê dessa ponte, o porquê dessas grades Primeiro pra evitar o suicídio, você pular lá embaixo, né, é pra isso E vocês já vão ver Muitos de vocês me perguntam sobre o trem bala Ah, Davi, e o trem bala, não sei o quê, que passa lá, ele passa aí na sua cidade? Sim, galera, o trem bala passa, vamos esperar aqui, ó É... mais ou menos a cada dois minutos passa um trem aqui Vira a câmera Deixa eu ficar de olho aqui, que mais ou menos a cada dois minutos vem um E eu vou tentar mostrar pra vocês Essa linha, ela sai de Osaka, tá bom? Ela vem de Osaka, ela vai até Tóquio Osaka tá pra cá Osaka, Nagoya, Hamamatsu Pra cá tá o monte Fuji e Tóquio Então ela vai de Osaka a Tóquio e passa aqui em Fukuroi Deixa eu virar a câmera aí, vamos esperar o trem um pouquinho aí Ó, lá tá vindo o trem bala, já tá chegando bem rápido, tá vendo? Ele vem com o farolzão aceso, ó Não vai dar nem pra vocês verem, eu já vou colocar desse lado Olha o barulhão que faz, ó, quando ele passa, cortando o vento Uh, rapidinho, né? Esse aí não vai parar em Hamamatsu Como eu sei, por causa da velocidade Os que vão parar, eles vêm mais devagar Daqui a pouco vai vir outro de lá pra cá, ó Vamos esperar mais um pouquinho Esse aí, galera, não é o trem bala Mas é porque demora mais passar esse trem aqui, ó Tá vendo? É o trem de carga normal, né? Carregando o container aí E do outro lado lá agora vai passar o passageiro Caramba, lá, outro trem bala acabou de passar E o trem passageiro aqui do lado, ó E o trem bala foi embora Não deu nem dois minutos, cara Deu mais, é Deu sim, porque a câmera desligou Dois minutos já passou outro trem pra lá Vamos esperar o outro voltar agora Olha o barulho que ele faz É ele cortando o vento Davi, você já andou de trem bala? Não, não andei ainda Não é barato pra andar E... Fica estranho eu andar sozinho, entendeu? E ainda como eu não... Não precisei em nenhum lugar Que eu necessite do trem bala E eu ainda não... Usei, né? Deixa eu atravessar a rua E vou mostrar lá do outro lado, lá Então ainda não andei Vou andar um dia Lógico que eu vou Atravessar a rua aí Um dia eu quero andar, sim Só pra ver como que é Mas por enquanto ainda não Ainda não dá Tá bom? Vira a câmera Lá, o japonêsinho trabalhando lá na empilhadeira, lá, ó Ganha um pouquinho Às vezes ganha até a mesma coisa Só que você fica sentado, né? E andando pra lá e pra cá Às vezes é melhor Tem gente que prefere trabalhar na linha Do que ficar de empilhador aí Aí, ó Os ranabi Fica tudo geralmente aqui Ranabi é os fogos de artifício, tá bom? Fica aqui Olha lá saindo o vaporzão das montanhas Se eu não tivesse que mexer no carro hoje Eu ia lá dar um rolê de moto pra lá Pra ver Eu gosto quando chove assim É bonito Olha lá o outro trem bala vindo aí, ó A ponte balança um pouco Cara, dá até medo Que doido, né, véi? Barulhão Eu morei em uma cidade chamado Koda Fica próximo ao Kazak A cidade lá era tão pequena Que quando o trem bala passava Ele passava longe, cara Olha o outro voltando Tá vendo que esse já tá mais devagar, ó? Pode ser que ele vá parar aqui em Kakegawa Kakegawa já é ali na frente Ele der uns 5km aí pra frente Por isso que ele já tá mais devagar Né? Ah, tem isso? Deve ter Tem alguns que param ali Né? Que é uns trem Esqueci como chama Ele para em todas as estações Tem um trem que ele só para Tipo, pula duas estações Para Mais ou menos assim, entendeu? E aí tem aquele trem Que sai lá de 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 Tóquio Só vai parar aqui Por exemplo Em Hamamatsu Depois ele para em Nagoya E depois ele só vai parar em Osaka Entendeu? E aí tem um que só vem Para em Nagoya E para em Osaka Então tem mais ou menos Um esquema desse jeito aí Aí os trens são mais rápidos Ou mais devagar, né? Porque ele para Até ele parar Ele tem que perder velocidade Então Igual aqui vocês viram Ele está Um pouco mais devagar Deveria estar ali Uns 150 200 km por hora Ele vai diminuindo Aí tem que parar Enquanto o outro Que só vai de Sei lá Que velocidade ele vai 200 Sei lá Talvez 300 por hora Ele vai mais rápido, né? Ele não para Então ele Chega muito mais rápido Ao destino E lá Tá vendo a luzinha Vem vindo É o trenzinho normal É o trem de Passageiro E olha aí Que bacana Muito bonito mesmo, cara Eu gosto, né? Para quem vai de natureza O trem bala Carrega a gente Para caramba E às vezes Eu fico me perguntando Da onde sai Tanto trem bala Assim, cara? E você fica ali E você não vê Tanto o trem Saindo de Ramamate E aqui passa Toda hora E é o dia inteiro Passando Muito, né? Esse outro trem aí De manhã Por causa dos estudantes E do pessoal Que vai trabalhar Ele tem É constante Né? Assim, são mais É mais frequente Daqui a pouco A hora que dá Umas nove horas da manhã Umas oito e meia Já não vai ter Tanto trem Aí já começa A ficar cada Vinte minutos Cada meia hora Mais um trenzinho De carga Vai passar ali E o trem bala Agora tá enrolando Não vem mais Aí vem vindo Mais um trem De carga Vai passar ali Tá vendo Tanto demora Até o trem chegar E anda Geralmente A velocidade A velocidade Desses trens Normal Do de carga E do outro Geralmente é Cem por hora O trem de passageiro Atinge no máximo Cento e dez Tá? Aí ele dá um pico Lá de cento e dez E para o Bastante vagão vazio Tá bom galera Deu pra ver legal Aí o trem bala Eu gosto muito De trem Me perguntaram Sobre Se esse trem Que passa lá No Monte Fuji Ele passava Aqui perto de casa Não lembro bem Como que era a pergunta Então por isso Que hoje eu vim gravar Tá? Então Ele sai lá De Osaka Né? Ou sai de outra estação Mas só pra vocês saberem De onde é Que a linha vem Até onde ela vai Então ela vem de Osaka Vai até Tóquio E lógico Que passa ali No Monte Fuji Né? Todos os trens Que passam lá Passam aqui em Fukuroi Porque é uma linha só O engraçado É que não tem É só pra esse lado Aqui do Japão Que tem a linha Né? Lá pra cima Eu não sei se tem Pro outro lado do Japão Entendeu? Mas tá bom Espero Vira câmera Espero que tenha Dado pra vocês Verem legalzinho Aí o vídeo O trem passa rápido Pra caramba Né? Másco daqui Como o trem Passa muito rápido Não dá nem pra ver direito Né? Mas É legal, hein? Eu gosto Eu gosto muito de trem É... Eu gostava muito De andar, né? Aqui Ficar andando Tinha uma cidadezinha Que eu morei Lá em Nagano E o trem lá Era diferente, cara E eu gostava mais ainda Eu quero ele andar Na Maria Fumaça Agora Tá ficando meio zoado Aí, né? O governo Deu um programa De incentivo E a galera Tá pegando Pra viajar Pra gastar Pra você economizar dinheiro Né? Dá pra viajar bastante E aí O bichinho lá Aumentou As coisinhas, né? Aumentou Os bichinhos da goiaba Que tem aí No Brasil Igual aí no Brasil Também, né? Acabou as eleições Agora vai aumentar Vai até fechar o comércio Daqui uns dias aí Só Só deu uma apaziguada Enquanto era pra votar Aqui no Japão Não O governo investiu Não tava nem aí O governo fez uma loucura Aí Deu incentivo Pra todo mundo viajar Vamos viajar Porque tem que aquecer O comércio E tem que fazer isso Tem que fazer aquilo E deu mais prêmio Pra comer também Uns cupons pra comer O cupom de comida Dá 25% Vale a pena Entendeu? Você vai num lugar Igual a gente tá comendo bastante A gente saiu bastante Pra comer esses dias Em restaurante aí Você paga 3 mil No cupom Você vai lá Vale 3 mil 750 Então vale a pena E ao parque Mais de pertinho Vira a câmera Então nós temos bastante Pra comer Só que os grandes centros O bichinho da goiaba Aumentou de novo Aí aumentou E aí tá zoado Então acho que já estamos Na terceira onda Mas não tá Como era no começo Não Lógico que tá aumentando O governo tá com medo Vai pedir pra algumas coisas Fechar de novo Acho que os clubes De lazeres noturnos Acho que vão fechar Não sei direito E pra tentar conter Um pouquinho a onda Mas tá bom Vira a câmera Vira a câmera Obrigado Pra quem assistiu Fica Tudo certo aí Fica com Deus Forte abraço Davi no Japão Fui Fica com Deus